Está gravando Está gravando Um trecho de Ibó Vem na frente Ibó é pó Um pouco aqui a vista E a Malu Está com o gravo já Está gravando Está gravando Tipo Parelo Agora Malu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para, Manuel. Tchau, bravo. Mãe, mãe, mãe Estão querendo ser um burrão? Estão querendo estar bravo Eu estou jupando, Manu Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Lombada Está brava Eita, ela não forjou Lombada Mãe, mãe Você bota na frente Lá O trevodico Quando ela está brava Mãe, mãe 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 Tchau, tchau.